Olá galera, começando o novo vídeo aqui no canal E hoje eu vou fazer uma playlist de funk aí Espero que vocês gostem Deixe seu like e inscreva no canal se é a primeira vez que tá passando aqui E bom, eu sei que você está com saudade, não adianta te esconder não Quem estiver descalço aí, vai deixar o like Peguei você, então vamos lá Vai Louie! Hoje tu só veio na intenção de Vral, hein mulher? Essas malandras, assanhadinhas Que só que é Vral, só que é Vral, só que é Vral, Vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas Que só que é Vral, só que é Vral Espera aí pra esse instante conversar Então vem aqui pra gente se entender, sei lá Com seu olhar, desencontro do meu Meu coração, que é tão longe do seu Eu tô querendo novamente ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que a indecisão apertou no coração Aquele aperto se é sim ou não Aumentou meu sondadinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tem uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho E aí, carri 3, porra? Peipe, peipe, do peipe, do filho, leip, leip Pega aí, trem, porra! Poxa B, vou me chapar de um mês que por enquanto eu ganho do seguro três vezes Se quiser ficar, tá bom, se quiser partir, tá bem, eu não tô me importando Aproveitar assim que tem, se quiser ficar, tá bom Tchau, tchau Eu voltei, agora pra ficar Porque aqui, aqui é meu lugar Então galera, chegando no fim do vídeo aí, espero que tenham gostado Deixa o like, inscreve no canal, pra quem não é inscrito Tamo juntão Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral